Fala galerinha do canal Tecnologia Radioativa, o que que eu falo é o Pedro e agora eu trouxe mais um aplicativo para vocês a ganhar dinheiro pela tua história, pelo seu smartphone. No meu aplicativo, esse daqui é o PicPay, o aplicativo vou estar deixando a descrição do vídeo, é um aplicativo bem simples, bem rápido, acho que é menos de 10 MB para baixar, após ter baixado e executado ele, como eu vou fazer agora, você tem que criar uma conta, bem simples a galera, colocar a conta, o e-mail, e pau, criou a conta, vai aparecer assim ó, essa imagem que está aqui carregando, vai aparecer o dinheiro que você tem, vai aparecer o dinheiro que você tem, vai aparecer o dinheiro que você tem, Pagar pessoas e pagar locais, funciona basicamente com uma carteira virtual, você vai ter dinheiro nesse aplicativo, você pode pagar as pessoas ou então locais. No caso pagar pessoas, você vai pagar convidando as pessoas, caso você convide, você vai pagar e também vai ganhar por cima disso, e pagar locais é se você for a uma loja ou comprar alguma coisa, por exemplo aqui é o seu Shibit, você vai, custou 3 reais, você vai pagar esses 3 reais que você gastou lá nesse caso, Caso surja um QR Code, vocês podem usar também aqui ó, QR Code nesse caso, já para identificar o pagamento e escenar o código, se você tiver dinheiro X e suprir isso para poder pagar, você vai pagar aquilo numa boa sem usar o seu dinheiro real, só o dinheiro virtual, aqui está a notificação de tudo, E como você ganha dinheiro nisso? É basicamente convidando pessoas galera, aqui está aqui ó, convidar amigos, e vai ter aqui ó, link de indicação, você pode mandar pelo WhatsApp, Facebook, Twitter, e-mail, mas o mais rápido e prático é usando o link de indicação, Então clico aqui e copiou, depois ter copiado o link, vocês vão ter que divulgar, Facebook, WhatsApp ó, instala esse aplicativo, por esse link que eu estou mandando, coloca esse link que eu vou ganhar 1 real, vocês também vão, Funciona basicamente assim, 1 real por cada indicação, se 10 pessoas que você indicar, as 10 regras, vocês vão ganhar 10 reais, Não é muito assim não, mas com certeza vai ajudar galera, segundo, Vai cruzar o saldo no PIP, e ele vai ficar aí galera, E é basicamente assim que funciona, Depois coloca o dado, coisa aqui a senha, tudo bem direitinho, Você pode até cadastrar aqui uma conta bancária, caso necessite, Depois de um certo valor, você pode retornar para a sua conta, Tá dizendo tudo bem direitinho isso aí, E é isso aí galera, o vídeo é isso aí basicamente, como é a dele no seu Android, Se gostou, dê like, se não gostou, pode dar dislike, Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal aí, Que eu vou estar fazendo muitos e muitos mais tutoriais, para você sobre o mundo do Android, Valeu? Fui! Tchau, 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 tchau!